No dia 1º de agosto de 2022, estreia A Crise dos Três Poderes, um documentário definitivo sobre a instabilidade política do nosso país. Toque no link abaixo e cadastre-se para o evento de lançamento. A gente gravou, inclusive, né? Inclusive vocês dois participaram, queria convidar também o pessoal que está assistindo de cá, se é que ainda não assistiu, Cortina de Fumaça, né? Foi um documentário que a gente lançou falando do agro-brasileiro, falando de toda essa... desmistificando toda essa questão da Amazônia também, né? O pessoal fala do desmatamento, eu me lembro, inclusive, de uma entrevista do Augusto Nunes, que ele falou que sobrevoou, né? Não sei se com o Teco Teco, pegou um avião lá e sobrevoou a Amazônia, ele falou, cara, você fica horas ali, sabe? Vendo quilômetros e mais quilômetros de floresta, porque a galera que está aqui, do conforto do ar-condicionado, que nunca pisou ou chegou perto da Amazônia, não sabe que ali são... Acho que está tudo queimado. Acho que, sei lá, só tem o tamanho de um campo de futebol do Maracanã lá, preservado e tal, e aí quando você vai ver isso, sei lá, você pega a França da vida que o Macron lá falou do Brasil... Postou a foto de 1993. Você pega lá, tipo, a nossa floresta dá de 10 mil a zero, no tamanho de preservação deles lá. Tem muita coisa errada acontecendo lá, porque é um território sem lei, sem Estado, é impossível você monitorar tudo aquilo. Tem desmatamento? Tem. Tem grilagem de terra? Tem. Mas quem faz isso não é o produtor rural, isso aí são pessoas interessadas em uma maneira. Criminosos, né? Exatamente, porque assim, um pecuarista tem que... Todo mundo fala, ah, abriu a Amazônia para fazer pasto. Não é. A pecuária é a consequência disso. Porque o que vale dinheiro ali? O que vale dinheiro é a madeira. E aí ele bota o boi de bois, pra manter aquela área aberta, pra ele vender aquilo, que é o território. Então o boi é só um meio dele manter aquilo ali funcionando. Porque você fazer uma pecuária na Amazônia não é nem economicamente viável. Porque assim, qual que é a infraestrutura de logística que o cara tem pra transportar, vender aquele boi? Não dá. Ou ele vai vender pras comunidades ali no redor. Então assim, não é economicamente viável, não é produtor que faz isso. Isso aí é bandido que faz. Eu discordo. Aí a gente vai discordar. Acho que é a única vez do dia que a gente vai discordar. Eu comparo muito, tenho escrito muito sobre isso. Guerras drogas com guerra a atividades na Amazônia. Então, garimpo, por exemplo. Em vez do Greenpeace ajudar os garimpeiros a não usar mercúrio, eles vão lá e, não, arrasa tudo, insiste com o governo pra jogar bomba em todos os caras, queimar todas as balsas. A Amazônia tá virando o polo do crime organizado no Brasil. A gente tá acostumado a falar de Amazônia de crime organizado com São Paulo, PCC, ou então Rio de Janeiro. Mas tem tanta proibição na Amazônia, você não pode ter... O cara vive, às vezes, embaixo da maior mina de diamantes do mundo. E a Marina Silva quer que ele cate açaí. Desculpa, o cara talvez... Açaí pode ser, sim, uma boa atividade, mas nem todo mundo quer fazer isso. O cara quer explorar diamante. Se você pensar, sim, por a quantidade de riqueza que você tira por quilômetro quadrado explorado, vale muito a pena a mineração. A mineração talvez seja uma solução pro desmatamento da Amazônia. E isso aqui é proibido. Puta, não, ninguém deixa. Qualquer foto que aparece no Sudeste, vai lá um juiz e cancela o negócio. Só vale a pena porque a área é pequena? É, não... Do a mineração? É isso, porque você pode ter muito emprego, como a Vale no Sul do Pará, né? Você tem muito emprego, muita riqueza, engenheiro ganhando 30 mil reais por mês, tudo isso, com uma área... Uma área... A área de preservação da Vale, por exemplo, ao redor das jazidas, é enorme, assim. Então... E daí acaba que você dá vantagem pra agentes violentos quando tudo é proibido, né? E os ambientalistas não gostam dessa conversa. Pro agronegócio do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, é bom que essas pessoas se danem, que a Amazônia fique toda reflorestada pra ter uma boa imagem internacional. E eu não vejo solução, assim. Eu acho que vai ficar cada vez pior. Esses dias eu escrevi sobre índios a favor da mineração. Até vocês podiam entrevistar aí, tem vários caras muito legais. Ótima sugestão. E daí vários começaram a me mandar o WhatsApp, e cara, também sou a favor, também sou a favor, também sou a favor, também sou a favor, também... Porra, a gente já minera há 40 anos, por que é proibido e tal? A gente chegou a entrevistar alguns índios, inclusive, pro cortina de fumaça, né? O Paracis, né? Dizem que, assim, trabalham com agro, que se sustentam através do agro e tal, e que até as entidades acabam proibindo, não deixam, porque o cara tem que ficar meio intocado lá na aldeia dele, ele não pode, sei lá, ter uma panela de gente pra cozinhar, entendeu? Ele tem que usar uma panela de barro que quebra, que a comida estraga, o negócio. E daí o que acontece hoje, assim, chega lá um garimpeiro, chama o líder de uma tribo, fala, ó velho, vou te dar aí uma grana, tá, você deixa eu minerar aqui. Toda mineração, todo garimpo no Brasil acontece com a aprovação dos indígenas. Não tem essa de, ah, o cara não sabia. Você faz ali uma negociação, dá uma grana pro cara, só que não é transparente. Pô, se o cara achar dois quilos de ouro, o índio não vai ficar sabendo, não vai ter a parte dele. E daí, o resto da tribo fica na miséria, né? O cara meio que fica com o dinheiro pra ele, o líder da tribo fica com o dinheiro pra ele, acaba que as meninas se prostituem pros garimpeiros, tem mendicância, tem droga, é o pior dos mundos, assim, né? Então, é... Porque é proibido, né? É, então, se tivesse um pouco mais de pragmatismo, né, uma lei, eu não sei se é Estado sem lei, mas excesso de lei, entendeu? Nesse caso, né? Mas você disse que a gente ia discordar, né? Você concorda? Assim embaixo. Na verdade, assim, você tem que dar usos pra terra. Como ali é muito terra de ninguém, cada um faz o que quer, sempre na ilegalidade. E produção rural mesmo, tirando ali o Nortão do Mato Grosso, áreas do Pará, Acre, tem um pouco, porque assim, são mais nas, vamos chamar de periferia da Amazônia, e você consegue fazer alguma coisa. Lá no miolão, você não consegue fazer nada porque você não consegue escoar a tua produção. Então, ali, rola clima organizado mesmo. É. Acho que você...